Olá, Deus te abençoe. E graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas aí com abundância. Eu te amo, eu agradeço pelo carinho, pelas mensagens. Olha, é maravilhoso. Obrigada por me receber na sua casa. Para mim é uma honra. Eu sou muito grata. Eu sou uma pessoa grata ao Senhor, grata por poder fazer o que eu faço, por poder estar aqui, por você me receber na sua casa. Muito, muito grata, muito feliz. Sejam muito bem-vindos também a esse programa. E, assim, contem conosco sempre, comigo, com as minhas orações, com as orações de todo o meu ministério. Nós estamos aqui para isso. Nós amamos você. Se você precisa, venha. Envie os seus pedidos. Se você parou, volta. Eu não sei. Nós estamos aqui. As portas estão abertas. Todos os dias, sete dias por semana. Todos os dias. A partir das sete da manhã. Então, assim, a gente tem hora para começar, não tem hora para terminar. E estamos sempre à disposição. Então, você pode contar com o nosso apoio sempre. Hoje, reunião do Deus Kisara, às sete da manhã. Depois, às nove, 15, 19 e 30, em todos os templos. Domingo, eu vou estar na Rua Taquari, graças a Deus. Às nove, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus. E eu quero realizar, vou realizar a reunião das primícias. E é sempre um trabalho muito especial. Primeiro dia da semana, o dia do Senhor. E é muito bom começar bem a semana, dando as primícias ao Senhor. Buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. E a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, pegue a sua família e venha. Traga um convidado. Não se apresente de mãos vazias diante de Deus. De jeito nenhum. Não faça isso. Em nome de Jesus Cristo. Leva o nome do Senhor. Liga para essa pessoa. Fala, olha, eu vou te buscar domingo. Se depois ela não quiser ficar, é uma escolha dela. Mas é muito importante que você evangelize. Que você plante uma boa semente. Fala de Jesus para a sua família. Fala de Jesus no seu trabalho. Convide as pessoas. Também leve-as a se inscreverem no canal. Porque às vezes, ela não aceita o convite vir para a igreja. Mas aceita se inscrever no canal. Independente também, se inscreva no canal. E evangelize através das redes sociais. Esse é um meio maravilhoso ser bem usado. Vamos levar o nome do Senhor. Então, você pode ganhar almas dessa forma. Levando as pessoas a se inscreverem no canal. Porque elas vão receber um material rico. Abençoado. Que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E quem plantou a semente? Você. Você plantou. Isso é maravilhoso? Você tem a recompensa de cada alma ganha. Porque foi você. Você que indicou. Você que plantou essa semente na vida da pessoa. Naturalmente, isso vai voltar para você. Então, às vezes, hoje, tem muita gente que vivia assim. Ai, eu não sei como é que eu vou fazer a obra. Eu queria fazer a obra do Senhor, mas não sei como. O dia que elas ouviram essa possibilidade. Duas coisas. De pessoas que falavam exatamente assim. Para mim é muito difícil. Eu trabalho muito. Não consigo. E eu queria fazer, mas não sei como. E elas entenderam sobre a intercessão. E muitas passaram, se tornaram intercessoras. E outras evangelizam através das redes sociais. Mandando os vídeos, os links. Levando as pessoas a se inscreverem no canal. Hoje, é dessa forma que elas realizam a obra do Senhor. E elas falam que tem sido maravilhoso. Que elas se encontraram. E que elas têm feito um trabalho incrível. Então, eu fico muito feliz. Porque eu vejo essas pessoas focadas. Envolvidas com coisas saudáveis. Com projetos saudáveis. Ide. Nós precisamos estar dentro desse ide. Ide pregar o evangelho. Ide. Vamos, vamos. Hoje, a internet dá condições para você ir do outro lado do mundo. Em cada canto desse país. Em cada cantinho desse mundo. Você pode afetar uma pessoa. Maravilhoso isso. Então, use a sua vida para coisas maravilhosas. Se envolva em projetos saudáveis. Tem empatia. Tem empatia. Faça o bem às pessoas. Não viva de forma egoísta. Não, não. Envolvido aí com problema. Não. A gente cura as dores dos outros. Sabe como é que a gente... Como é que você vai curar as suas dores? Curando as dos outros. Olha... Quando você entende isso, a sua vida vai para um outro nível. A gente tem que curar as dores dos outros. E a maneira de você curar as suas... É curando as dos outros. Porque quando você está curando as dos outros, as suas estão sendo curadas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas. Quando você deixa de viver aquela vida egoísta. E eu, e eu. E começa a ajudar as pessoas. Meu pai, como a sua vida muda. A sua visão de vida. Tudo muda. É uma outra vida. É uma outra vida. Sabe, eu ensinei isso para a minha família. E eu fico assim tão grata por ver toda a minha família vivendo da mesma forma. Envolvida com projetos saudáveis, com empatia, curando as dores dos outros, cuidando das pessoas. Está todo mundo junto. E todos, cada vez mais, todos felizes. E eu vejo, né? Cada vez melhor, cada vez melhor. Por quê? Porque estão envolvidos com coisas que realmente... Coisas que nos levam a progresso, alegria, a realização. É maravilhoso. Maravilhoso. E faça o que eu estou dizendo. É a palavra de Deus nos ensina a viver assim. A palavra de Deus nos orienta a viver dessa maneira. Plantando uma boa semente todos os dias. Tome decisões. Sabe, aqui, em Gênesis 12, 1, diz assim. Então o Senhor disse a Abrão. Saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu amo essa passagem, sabe? O poder de uma decisão. Quantas vezes Deus chega para nós e diz exatamente isso. Saia disso. Saia desse meio. Saia desse ambiente. Saia dessa vidinha. Sabe, quando Deus disse isso para Abraão, é porque ele não podia fazer tudo que ele queria fazer na vida do Abraão. Se Abraão permanecesse lá, aquele ambiente não era para ele, aquele lugar não era para ele. Ali Deus não podia fazer o que ele queria fazer. Então muitas vezes Deus chega para a gente e diz exatamente isso. Saia. Saia. Saia dessa religiosidade. Saia desse mundinho. Saia dessa vida egoísta. Saia. Desse ciclo vicioso. Saia dessa mentalidade. Sabe, saia do meio. E esse meio fútil, inútil que você está. Saia do meio dessas influências que só atrasam a vida. Saia. Saia aqui, olha. Saia. Saia da terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor não falou para ele para onde ele ia, mas falou onde ele não devia mais ficar. Então, é importante que eu saiba. Eu posso até não saber para onde Deus está me mandando ir. Mas eu tenho que saber onde Deus não quer que eu esteja. Você tem que saber onde Deus não quer que você esteja. Não, aqui não é mais para você estar. Aqui não é mais lugar para você. Isso não é lugar para você. Saia. A gente tem que saber onde não é mais para nós. Isso não é lugar para mim. Isso não é ambiente para mim. Essa amizade não é para mim. Isso aqui não é mais para mim. Saia. Em nome de Jesus Cristo, tome essa decisão na sua vida. De ouvir a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Deus nos deu ouvidos para ouvir. E o Senhor fala, ora de um jeito, ora de outro, ora... Ele vai falando. A Bíblia diz, ele fala uma, duas, três, ainda que você não esteja percebendo. Ele está falando com você. Aí não é lugar para você. Eu não tenho isso mais para você. Esse não é o estilo de vida que vai te fazer bem e que me agrada, que é saudável. Isso não é para você. Eu preciso saber. Sabe, mais do que onde Deus... Qual é o lugar que Ele está me mandando ir, eu preciso saber onde eu não devo mais estar. Com quem eu não devo estar. Eu preciso saber. Isso não é bom para mim. Aqui não é mais lugar para mim. Venceu, acabou. Ou talvez nunca foi. Eu que me coloquei nisso. Porque Abraão estava ali, mas Deus tinha mandado ir para Canaã. Mas quando o pai dele parou, ele parou também. Você vê? Quando o pai dele parou, ele parou também. Às vezes um dia alguém parou, você parou também. Até na fé. Até na fé. Alguém parou, você parou também. E chega o dia que Deus diz, escuta, toma uma decisão. A salvação é individual. O trabalhar de Deus é individual. Deus trata de forma individual com cada um. Deus vai... Cada um vai ter que prestar contas da sua própria vida. Então assim... Você não pode decidir a sua vida em cima do que alguém decidiu. Você tem que saber o que Deus tem com você. E se colocar lá. Fazer o que Deus está mandando você fazer. E se ele mandou sair, saia. Exatamente isso. Tem que ouvir a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Tem que dar crédito à voz de Deus. Coisa que muita gente... Não é falta de ouvir. Mas ignora. Está sempre ignorando. Aqui em Gênesis 13, 8 a 9 diz assim. Então, Abraão disse a Ló. Não haja desavença entre mim e você. E entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Deus mandou ele sair. Sai do meio dos seus parentes, a casa do seu pai. Ele saiu. Mas sabe aquela obediência parcial? E obediência parcial não é obediência. É desobediência. Ele levou com ele o Ló. O que aconteceu? Logo ali na frente, Deus falou no capítulo 12, no capítulo 13, já estavam brigando. Por quê? Porque Deus disse, Saia do meio dos parentes. Saia da casa do seu pai. Saia desse lugar. Saia dessa terra. Saia desse ambiente. Ele saiu. Mas levou parte com ele. Que é o que acontece com muita gente. Ele até sai. Ele sai do mundo, mas ele leva o mundo com ele. Ele sai de onde Deus mandou ele sair, mas ele leva parte daquilo com ele. Se Deus mandou ele sair de lá, é porque aquilo não era mais para ele. Mas ele levou parte com ele. Ele levou Ló com ele. Não demorou para aquilo ficar evidente. Não dá certo. Eu não falei para você sair. Por que você saiu e levou com você? Você sai, mas leva com você? É como Israel. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem gente que sai do mundo, mas o mundo não sai da pessoa. A pessoa sai de um lugar, mas ela leva com ela aquilo que Deus já falou que não é bom para ela. Sabe, quando a gente decide realmente ouvir a Deus e viver para Deus, a gente tem que cortar muita coisa da nossa vida. Tem coisa que não é mais. Você tem que mudar o guarda-roupa, porque tem muita coisa que está lá que não é para você. Você tem que dar uma olhada na sua agenda de telefone. Tem muita gente ali que não é mais para te acompanhar, não pode mais fazer parte do seu círculo de amizade. Tem lugares que você ia que agora não é mais. Isso não é mais para você. Tem coisa que você fazia que não é mais para você. E você tem que parar e ouvir a Deus. Porque o Espírito Santo fala com a gente, Ele fala lá no íntimo, Ele fala com a gente, isso não é para você. Não adianta você ignorar. E às vezes as coisas começam a dar erradas exatamente porque Deus falou uma coisa e você acabou fazendo de forma parcial, mais ou menos. Você fez parte do jeito de Deus e parte do seu jeito. Entendeu? Você acabou tentando conciliar um pouco de cada. Não dá certo. Não deu certo para Abraão. Não vai dar certo para você. Então assim, quando Deus nos manda tomar uma decisão, tem que tomar a decisão por inteiro. Tem que cortar o mal pela raiz. Tem que fazer o que tem que ser feito. Ainda que seja doloroso, mas tem que ser feito, tem que ser feito. Deus sabe o porquê. Ah, mas como que eu vou falar isso então? Que fim. Ai, bicho, mas não é fácil assim. Olha, querido, sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Que difícil é estar fora da vontade de Deus. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque eu preciso de Deus. Eu preciso da benção de Deus. E se Deus me mandou fazer algo, Ele sabe porquê. E Ele financia. Eu tenho graça para fazer. E às vezes você tem que cortar. Às vezes é uma amizade mesmo. Ah, mas como que eu vou falar isso? Simplesmente você vai se ausentando. Se ausenta. Sabe? E deixa claro, olha, o seu estilo de vida não bate mais com o meu e não funciona. Às vezes, viver montoado, sabe aquela coisa de estar todo mundo junto, todo dia, ali em família. Eu já vi isso aí muitas vezes. Aí começa a estar ali, aquela convivência, tudo muito junto. Quantas vezes eu tive que orientar casais que estavam prestes a uma separação. Por quê? Porque vivia todo mundo junto. Aí a sogra palpitava, a nora não gostava, o sogro palpitava, o gerro não gostava. E assim, aí o casal brigava. E a minha orientação foi, escuta, vivam a vida de vocês, vão lá de domingo, se reúnam, almocem, estejam juntos. Mas, no mais, vocês precisam ter a vida de vocês. Parar de levar os problemas de vocês, também, para os pais de vocês. E os pais também, vocês é que colocam limite. Sabe? Eu disse, vocês precisam colocar um limite. E como é que vocês colocam? Para de ir lá. Você conta, agora, você está chateada com o seu marido, você vai lá e conta tudo para a sua mãe. Sua mãe agora está chateada com o seu marido também. Aí você fica de bem, daqui a pouco está tudo bem. O maior love, o maior amor do mundo, beijinho, beijinho, apaixonados, e sua mãe está lá, com o bico desse tamanho. com raiva dele. E os pais precisam aprender. Os pais precisam aprender. Você estraga o casamento dos seus filhos. Sabe, tem muita mãe que não deixa os filhos crescerem. que está lá palpitando, palpitando. Deixa seus filhos. Você vai estragar. Você vai... Quantas vezes eu tive que falar com mães? Deixa seu filho crescer. Ele casou. Deixará o pai e a mãe e unir-se à sua mulher. Deixa. Deixa as pessoas terem suas experiências. Deixa eles aprenderem. Você vai palpitar. Eu não estou dizendo. Se eles buscarem a sua ajuda, você também tem que ter a sabedoria, muitas vezes, de dizer, como um dia, um caso, a mãe desesperada ligou pedindo que a filha tinha ido para casa, brigado com o marido e tinha ido para a casa dela. E para orar, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu pedi para perguntar, mas, o que foi? Ah, brigaram por causa de comida, sei lá o quê, não sei o quê. E você deixou a sua filha ficar. Ah, então, o que não sei o quê. ensina a sua filha a ser uma mulher madura. Você tinha que ter dito para ela na hora, minha filha, volta para a sua casa. Isso não é motivo para você dormir fora de casa e causar um transtorno desse. Você precisa crescer, minha filha. Você tinha que ter lido para ela provérbios 14. A mulher sábia constrói. A tola destrói. Você tinha que ter lido para a sua filha. A mesma coisa, nós temos que ler para os nossos filhos. Que Deus te colocou como sacerdote, como cabeça. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens, como disse, o que é que Davi falou para Salomão? Você lembra? Eu lembro. Meu filho, seja homem. está escrito exatamente dentro de todos os conselhos. Ele disse para ele, meu filho, Davi falou para Salomão, seja homem. E nós temos que falar isso para os nossos filhos. Meu filho, seja homem. Você é o cabeça. Você é o sacerdote dessa família. Lidare muito bem essa família. seja homem. Nós temos que falar para as nossas filhas. Minha filha, a mulher sábia constrói, a tola destrói. Seja uma mulher sábia, você é o termômetro da sua casa. Se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Então, trate de estar bem. Equilibre a sua casa. Tenha maturidade. E os pais precisam ensinar. Você precisa ler a palavra de Deus para os seus filhos. E, ao invés de você tomar as dores, você tem que ser imparcial. Não parcial. Imparcial. Imparcial. Essa é a postura de uma pessoa sábia. A imparcialidade. O que é justo é justo. O que é certo é certo. E ensinar os nossos filhos. Nós precisamos empurrá-los para crescer. E já, eles tomaram uma decisão. Se casaram, agora eles precisam manter essa família e serem responsáveis e maduros. Então, assim, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos viver a nossa vida. E só não vive como uma vida realmente abençoada quem ignora a voz de Deus, ignora a palavra de Deus. Estava aqui uma confusão danada. Mas por quê? Porque Deus tinha falado lá, Abraão, saia. Ele saiu. saia do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, dessa terra. Ele saiu. Mas ele levou Ló com ele. Não demorou para estar lá a confusão. E aí ele entendeu. Tem que separar. E ele disse, Ló, você escolhe para a direita, eu vou para a esquerda. Você escolhe para a esquerda, eu vou para a direita. Mas chegou a hora de a gente separar. Então, chega a hora que a gente tem que tomar uma decisão na vida. Tem que fazer um corte radical. E tem que ser feito. Tem que ser feito. E vai ser bom para nós. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a nossa família. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos fazer exatamente o que Deus nos mandou fazer. Nós precisamos andar com sabedoria. Nós precisamos crescer. Agir com maturidade. Nós precisamos agir com imparcialidade. Não seja uma pessoa parcial. A Bíblia fala sobre isso. Faça uma pesquisa. a você. Pega todos os versículos que falam sobre imparcialidade. Seja uma pessoa imparcial. Não parcial. Porque Deus não é parcial. E Ele nos ensina a não sermos parciais. Então, nós temos que agir com maturidade. E fazer o que Deus nos mandou fazer. Agir com maturidade. crescer na vida. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo, que essa palavra tenha entrado e que realmente essa pessoa esteja vendo, entendendo claramente e que ela possua, meu Deus, o espírito de coragem que foi nos dado, ela tem para olhar no olho, para falar o que tem que ser falado, para cortar o que precisa cortar, para agir naquilo que precisa, para se posicionar como é necessário, que ela se levante agora, Senhor. E faça o que tem que ser feito com maturidade, com segurança, com imparcialidade, com o temor que ela faça, que ela obedeça de verdade. Não obediência parcial, mas uma obediência absoluta, total, como o Senhor falou. Porque é assim que funciona. da força, da visão, abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Eu peço definições, mudanças, curas, libertações, fortalecimento. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Peço boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para esses fiéis semeadores. Levanta mais semeadores porque quem planta acolhe. Se essa pessoa plantar no programa mudança de vida, é certo que ela vai ser abençoada. muito obrigada. Eu agradeço demais, nós te amamos e agradecemos por todo o cuidado, meu Deus. Porque a tua palavra vem como um amor, nós podemos perceber o seu amor, o seu cuidado, Senhor, nos orientando, nos dirigindo, porque o Senhor só quer o nosso bem. Obrigada, amém. Amém, amém. graças a Deus, amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Levante-se, pegue a sua família, venha, e traga um convidado. Esteja conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada